Bom galerinha, sejam bem-vindos a nova série do canal que vai se chamar Menino Lobo Vai ser uma série muito legal mesmo e eu espero contar com todo mundo aqui embaixo com um like, beleza? Bom, ainda hoje vamos ter Boruto e Kurama, Boruto vai ser daqui duas horas, galera Mas esse vídeo que bater, sei lá, vamos ver, 3 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto mais cedo E o episódio de hoje do Boruto tá especial e tá grande, do jeitinho que vocês gostam, galera Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal que é muito importante e ativar o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, deixem o like na série nova que eu espero que vocês curtam bastante ela, beleza? Então vinguem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, mais um dia de trabalho, ai, eu queria ficar na cama o dia inteiro Ai, deixa eu parar esse despertador Por que que esse negócio tá tão alto aqui? Esse despertador tá tão alto A porta tá maior O meu guarda-roupa tá gigante Meu Deus, o que aconteceu? Será que eu encolhi? Ai, meu Deus, deixa eu dar uma olhada no espelho O que aconteceu com... O que que aconteceu comigo? Por que que eu tô assim, meu Deus do céu? Por que que eu tô assim? Eu tô pequeno e eu tô todo peludo Ai, meu Deus do céu, o que que aconteceu comigo? Não, 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 eu tô sonhando, eu tô sonhando Isso não pode ser real, isso não pode ser real Não, 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 não Eu vou botar minha cabeça na porta Ah, ah! Vai, fala que eu acordei Fala que eu acordei nesse pesadelo Ai, não, não Isso tudo é verdade mesmo Ai, meu Deus, e como que eu vou trabalhar agora dessa forma? Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Por que a porta da minha casa tá aberta? Alguém entrou aqui, eu tenho certeza Mas, ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou trabalhar assim? Tá, eu tenho que pensar uma desculpa pra galera do trabalho Eu posso falar que eu comprei uma fantasia Isso, não, mas isso seria muito ruim Ai, eu não faço ideia, eu vou ter que trabalhar mesmo assim Ai, tá, eu vou pegar um pãozinho e vou sair pra trabalhar mesmo assim Que eu não posso ficar aqui chorando também, né? Ai, tá, deixa eu ir pra trabalhar Ai, tá Garoto! Hã? Volte para casa Quem é você? Volte para casa agora Por que que você tá mandando em mim? Volta agora! Ai, tá bom, eu tô voltando, eu tô voltando Ai, calma Como você fez isso com essa varinha? Eu tenho que te explicar uma coisa Não saia de casa mais Ah, beleza, eu vou ficar pra sempre trancado aqui nessa casa Você não percebeu nada diferente em você, não? Ah, eu percebi que eu tô menor, eu tô mais peludo e eu tô parecendo um lobo É, então, isso aconteceu uma coisa de noite com você O que aconteceu comigo? Uma pessoa de olhos brancos veio até você E soltou uma maldição em você Uma maldição? Sim Isso não existe, negócio de maldição Ah, não existe? Não Então olha isso aqui Eu acho que isso aqui não existe também, ó Como que você faz essas coisas? Ai, meu Deus Eu sou um mago Um mago? Sim Não, calma, calma Isso é muito pra minha cabeça Não quer dizer que magos existem e uma maldição existe Sim, e uma pessoa de olhos brancos muito poderosa Veio até você e colocou essa maldição em você Por algum objetivo E eu não sei qual que é Mas por que em mim? O que eu fiz pra ele? Ai, eu tenho certeza Foi porque eu vi aquele gato preto na rua ontem Gato preto? Você viu um gato preto? Eu vi, por quê? Isso é símbolo de azar, garoto Ah Tá, e que tipo de maldição é essa que ele colocou em mim? O que eu vou acontecer comigo? Ai, infelizmente eu acho que de noite a gente vai descobrir uma coisa Ai, a gente vai ver De noite? É, eu tô com um pensamento, mas eu acho que não pode ser verdade isso Ai, meu Deus do céu Então quer dizer que agora meu trabalho eu vou ter que esquecer Tudo a minha vida que eu vivia eu vou ter que esquecer, é sério Sim, a gente vai ter que viver uma vida diferente dos outros agora Tá, e não tem um jeito de eu reverter essa maldição só derrotando esse cara? O que eu tenho que fazer? Tem, você vai ver, eu vou te dar umas pistas pra você descobrir o que que é Não, você vai me ajudar Então é assim agora, eu acho que é assim fácil, conseguir as coisas Ah, você vai vir aqui, não deixa sair de casa E se você quer que eu não me ajudar, você vai me ajudar E eu nem sei o seu nome, como é seu nome? Ai, é o meu nome Você quer saber mesmo o meu nome? Eu quero, como que eu vou te chamar? De mago? Pode me chamar de mago mestre, alguma coisa assim Ai, mago mestre, ai meu Deus do céu Tá, então quer dizer que essa maldição é meio que um sinônimo de lobo Se você diz que essa sua aparência aí quer dizer isso, você não era assim antes, né? Não, eu era uma pessoa normal, completamente normal Ai, eu entendo Então essa aqui era a sua casa, né? É, minha humilde casa, não tenho muita coisa, mas acho que eu vou ter que abandonar ela agora, né? Deixa eu procurar em alguma coisa, se não tem alguma coisa aqui em cima Procurar o que? Se não tem algum rastro dele E como que você sabe que foi esse cara? Você sabe disso? Você acompanha? Eu vi E por que você deixou ele jogar uma maldição em mim? Eu não sabia o que eles estavam fazendo na sua casa, eu tinha que investigar Ai, você... Ai, meu Deus A leixão dos magos disse, vai investigar aquela casa Ai, eu vim investigar aqui e eu vi isso Ai, meu Deus do céu Ai, tá ficando de noite Tá ficando de noite Que que é isso? Não, volta pra cá Volta pra cá Eu preciso olhar uma coisa Eu preciso ter certeza de uma coisa Garoto Cadê? Cadê? Ali O que que você tá fazendo? Ali O que você tá olhando? Ah, não Você é um lobo, você tá olhando pra lua Ah, não Não Não, 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 não Sangue 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 Não, 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 não Volta, volta, volta Sangue Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não, não, não pode ser Eu preciso de sangue Por que você tá fazendo isso comigo? Volta, volta O que que tá acontecendo comigo? Volta Não, tente me acalmar Eu preciso de sangue em mim Eu preciso Volta pra casa Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Não, 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 não Gente, saiam Ah, meu Deus, tem criança aqui Tem criança aqui Ninguém vai sair daqui agora Volta pra casa Não, usa essa varinha em mim Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Eu só quero um pouco de sangue Volta pra casa Volta pra casa Que tipo Oxumaralassa Oxumaralassa Agora tem que fazer alguma coisa Ai, caramba Aqui Aqui Cadê, cadê meu? Aqui, aqui, muito bem Aqui Ai, muito bem Oxumaralassa 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 Volte ao normal agora Ai Ai Ai, a minha cabeça Ai Eu acho que tá funcionando Ai, o que que aconteceu? Ai Eu acho que meu trabalho aqui Tá, tá, tá tudo bem já Ai, mas o que O que que é essa estátua No meio da minha casa? Isso aqui é Eu absorvi a energia maligna Que estava em você Pra, pra essa noite De você não virar Aquele tipo de coisa Que tipo de coisa? Eu não lembro de nada Você não viu Você virou um lobisomem Eu virei um lobisomem? Sim Isso aqui é um totem Que absorve poderes místicos malignos Ah Então quer dizer que Essa é a maldição? Eu vou virar um lobisomem Toda noite de lua cheia? Sim Infelizmente sim Ai Eu tentei Eu machuquei alguém Me disse que não Machucou Tinha crianças lá Eu machuquei crianças? Sim Mas elas morreram? Não Não Tá tudo bem Eu usei minha Poção de cura nelas Mas Ai que susto Mas Eles viram O lobisomem? Eles Viram Viram você Só que eles não sabem Quem é você Ah E agora Eu não posso sair lá fora De jeito nenhum Eles vão saber que sou eu Tá Mas Ó Vou te dar uma dica Pra você Conseguir esse cara de volta Lutar contra esse cara Pra tentar tirar essa maldição de você A gente vai ter que achar um portal Um portal? Sim Mas como assim um portal? Não a gente né Você vai ter que achar Porque eu vou Eu já fiz meu trabalho E eu vou embora Tá? Mas me explica melhor Como assim um portal? Pra onde? Pra onde vai levar esse portal? Você vai entender Logo você vai achar Não Me explica agora Ai Ai meu Deus Ai É um portal pra um lugar Mó Diferente Você não entende É tipo um mundo diferente? É um mundo diferente Tá E o que que tem nesse mundo? Não me fala que tem criaturas Tem 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 coisas mágicas Muita Tipo Você acha que Você é muito Estranho né Quando você vira lobisomem Mas Lá tem coisas piores que isso Ai Unicórnios Tem Dragões gigantes Tem Meu Deus Isso realmente existe Clopes Tem bruxas As bruxas da lama Meu Deus As bruxas da lama São horríveis Ai Tá Então eu vou ter que achar esse portal Pra ir até esse mundo E tentar batalhar com esse cara Que me julgou essa maldição Isso mesmo Ai eu tô morto Eu tô morto Eu não vou conseguir Tá Muito bem Eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou ser uma pessoa legal Eu vou te dar umas maçãs É você ir até lá Mas mas Ai 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 o ideal é você ficar tudo bem Agora eu vou Bom Eu já fiz meu trabalho aqui E eu vou indo embora Tá Não Não Seu mago Seu mago Não Não Vem aqui Volta aqui Volta aqui O que? Volta aqui O que que foi? É Tipo assim Eu acho que se eu for nessa dimensão ai Eu vou acabar morrendo sabe Você Não queria meio que Vim comigo? Ha Pelas barbas de Merlin Merlin Tu acha que eu vou com você? Não Meu trabalho já tá feio Não Por favor Por favor Por favor Eu não quero arriscar minha vida Isso aqui só foi meu trabalho de fachada Eu sou pago por isso Não vou ser remunerado Imagina se você derrota Essa pessoa dos olhos brancos O quão poderoso você vai se tornar Verdade Aquele Roger nunca mais vai poder me zoar Eu sou Eu sou de nível baixo Eu sou bom Então Vamos comigo Por favor Eu não queria arriscar minha vida Mas vamos Tá Agora a gente tem que ir sem ninguém me ver Nesse estado E é onde que a gente vai achar esses portais Esse portal Você tem alguma ideia? Ah vem comigo Vamos numa loja de mágica A gente pode achar alguns materiais pra gente até lá Vem Existe uma loja de mágica? Existe Você que não sabe Vocês são normais Ai tá Então vamos atrás desse portal E vamos derrotar esse cara Mas eu acho que ele é bem poderoso Viu? Ah Ele é mesmo Eu acho que é Pra soltar uma audição desse nível assim Sem precisar nem de totem Isso é verdade Eu quero saber por que Ele jogou essa mal audição em mim Justo em mim Então vamos achar esse portal Logo que Eu quero derrotar esse cara E aí O que é isso?